O Vini pra mim era um cara mais raiz, jogador de pelada. Então assim, no sub-15 o Paulinho deu um estourão, cara, e a gente atropelou o Flamengo. Bet Satt é a melhor bet do Brasil, que não é do Brasil, porque todas são de fora do Brasil, mas enfim. É o primeiro link na descrição. Galera, sem brincadeira, são os melhores odds, e além disso, cara, tem muita promoção o tempo todo, é posto sem rolover, vale a pena, entra lá, se cadastra, vocês ainda dão uma força... Se ganhar 10, se botar 10 reais, já ganha 15 pra postar, e tu pode tirar, que é sem rolover, é maneiro, o bagulho é maneiro, o Bet Satt, parceiraça nossa aqui do canal. Olha só, porra, tem muita coisa aqui que eu queria te perguntar, eu vou te perguntar, vamos lá que eu vou falando rápido. Não, o problema é, mas é a hora mesmo também, o menino tem que ir pra Niterói, São Gonçalo, São Gonçalo é tudo, né, irmão? Tem que levar lá, senão o Henrique e o Júlio me dão um espor que chegou atrasado o Enzo, mas olha só, eu queria falar da rivalidade do, a gente já falou de Vini, né, mas eu queria falar da rivalidade do Vini com o Paulinho, na base, que todo mundo, muita gente, até comentarista, já fala, o Paulinho vai ser muito mais jogador que o... É que na verdade que o Paulinho, o Paulinho, até 13, 14 anos, ele não era o cara, assim, só que o Paulinho, ele virou jogador antes do Vini, que eu falo de ser jogador, sem ser aquele, o cara que tá brincando. Sim. Entendeu? O Paulinho sempre foi um cara muito centrado, um cara que se condicionava muito, o cara sempre se preparou, um cara inteligente, ele é focado, e aí conhecia muito o jogo, o Vini, pra mim, era um cara mais... raiz, jogador de pelada. Então, assim, no sub-15, o Paulinho deu um estourão, e a gente atropelou o Flamengo. Mas logo depois, cara, no 17, o Vini já começou com a genialidade dele, o Paulinho também foi direto profissional também, eles quase se enfrentaram um pouco, porque o Paulinho do sub-17 já foi pro sub-20. Queimou a etapa. É. Mas, cara, são dois jogadores, né, cara, assim, do nível... Eu não posso falar que o Paulinho tá na mesma bandeja do Vini, que eu também tô sendo incoerente, né, irmão? no futebol hoje, né? Mas o Paulinho, pra mim, cara, é um jogador muito diferente. Ele é, meu. O Vini, pra mim, é craque. Tá? É, tem uma diferença. Eu falo craque, as pessoas ficam putas, mas eu falo é craque. Minha opinião, ele é craque. Pô, mas é, ué. Não tem que ficar puta. O Paulinho é um excelente jogador. Uhum. Pro cenário hoje, ele é craque. Sim, sim. Você tá entendendo o que eu tô falando? Sim, foi artilheiro no passado. Pro cenário brasileiro, ele é craque. Sim, sim. Mas pro cenário europeu, eu não chamaria ele de craque. Até porque ele foi lá e não jogou. Teve problema de lesão e tal. Foi pra um mercado até menor. Até o Bayern hoje tá voando, né? Que é o time que ele tava. É. Mas você tem a diferença do craque brasileiro e do craque europeu. O Vini é craque internacional. O Paulinho é um craque no Brasil. É a minha opinião. Sim. Tá? Entendeu? Sim, entendi. Eu também acho. E eu acho que o Paulinho... Isso não tira o mérito e a bola do Paulinho. Pelo contrário. Acho que não, pô. É que a gente quer sempre fazer comparação. É, claro. Claro. E também tem outro link na descrição que é o curso do Peter. Pra você que quer ganhar dinheiro com o YouTube, o Peter Jordan é dono de um canal chamado Ei Nerd que tem 13 milhões de inscritos. Pô, é uma galera... Só um canal dele. Tem vários outros com milhões e milhões de inscritos. Então, eu recomendo. Depois que a gente fez o nosso canal, saiu de 40 mil pra hoje 207 mil inscritos. Caraca. Seguindo as dicas dele. Então, vale a pena. Eu recomendo. Tá bom? Tchau.